É uma vitória importantíssima contra um adversário qualificado dentro da competição. Talvez, eu acho que o Ferroviário foi a equipe que mais liderou a competição. Então, era uma vitória que a gente precisava de uma vitória como essa. Mas eu emendo dizendo que é uma vitória que ela já deveria ou já poderia ter vindo antes. Quem viu o nosso jogo diante do Santa Cruz e diante do Confiança eram coisas, assim, surreal. O último jogo contra o Santa Cruz foram 16 finalizações dentro do gol e um jogo terminar 0x0. Então, esse grupo não esmoreceu, acreditou, voltou para a competição. E eu acho que o ABC hoje está no nível da competição. Eu não vejo nenhum adversário jogando melhor do que a gente. Então, agora é continuar trabalhando nessas últimas três rodadas. O mérito foi acreditar até o final, Roberto? Porque até os 47, o ABC estava na lanterna ainda, quatro pontos atrás do Globo. Mas aí conseguiu um resultado importante que deixa muito vivo nessa disputa. Não, sem dúvida. Eu tive uma conversa com os atletas, não só o treinamento, mas uma conversa, que não adiantava a gente não estar em sintonia. E você vir jogar contra uma equipe que liderou boa parte da competição sem volante, não é fácil. A gente fez um... armamos uma equipe num 4-3-3 com três meses e três atacantes, fora de casa. Então, quer dizer, o mérito foi todo deles porque executaram dentro do limite de cada um e foram merecedores do resultado. Você contava com, pelo menos tinha a perspectiva de voltar com o Ivan. Além de não contar com o Ivan, ainda perdeu o Richardson, teve que trazer o Mossoró numa posição ali na direita. Que avaliação você faz do desempenho do Mossoró e também dessas mudanças que foram obrigadas a fazer hoje? O Mossoró, eu acho que foi uma das peças fundamentais na partida. Porque ele voltou a jogar na posição que ele disputou o campeonato gaúcho. Ele chegou aqui no ABC como atacante de lado. Ele pode até fazer ali, mas não é a posição dele. E isso a gente ficou com um meio campo com muita mobilidade, com qualidade. Destacar a partida também do próprio Rosa. Então, assim, a equipe como um todo fez um jogo equilibrado. E eu acho que o resultado foi dentro daquilo que a equipe produziu. O ponto forte do ABC foi a raça de hoje? Eu acho que a raça e o grupo não se entregar. E o grupo não se entregar. Se a gente está nesse nível de competitividade, há algumas rodadas atrás, eu acho que hoje a gente ainda poderia sonhar com uma classificação. Roberto, é verdade que teve uma reunião da diretoria, comissão técnica, familiares de jogadores. Fizeram um pacto para tirar o ABC dessa situação difícil? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Os atletas vão passar quase que 11 dias fora de casa. São dois jogos consecutivos fora. Pela logística, não teria lógica de voltar para Natal. Então, era importante nessa saída nossa de lá. Sem nenhum clima de oba-oba. Mas a gente está com todos imbuídos de sair. Não adianta os atletas estarem fora de casa e a família, às vezes, até enchendo o saco dos caras. Essa é a grande verdade. Então, eu acho que todo mundo está com o foco de lutar até o final para sair dessa situação. Roberto, você que viveu muitas situações como essas na Série C, na Série B, tem muita experiência no futebol daqui. Eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Wallace. O que você sentiu quando ele apareceu cara a cara com o goleiro num momento tão decisivo, 47, que pode ter sido o gol da vida do ABC na competição e um cara que é ídolo do clube, né? Cara, se eu te disser que essa situação aconteceu duas vezes em dois jogos cruciais, a gente vencia o Confiança por 1x0 e teve uma chance exatamente igual e perdemos. Fazia 2x0 e matava o jogo. A gente vencia o Botafogo também por 1x0, tivemos uma chance exatamente igual, perdemos e acabamos sofrendo um empate. Um é pouco, dois é bom, três é demais. Hoje ela tinha que entrar.